Ei, ei, alô, 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 ah, tô me ouvindo bem, né? Loud and clear. Engraçado, né, cara? Até eu fazia aula de inglês, eu achava que loud era um som estridente, tá ligado? Não era só alto, tá ligado? A gente tem que fazer uma missão, mano, que eu tenho que tá sem capacete, porque eu tenho que tá com essa p***, tá ligado? É, tem que tá com uma dose silenciada, que fica uma espada do Zelda, uma ergonomia que vai pra um saco. Quando eu tô muito close, se eu acertar os tiros, eu até tenho vantagem, porque essa bala pune demais. Essa bala fura coletes, quase fura a 6 também, né? Agora, é uma missão ingrata, né, mano? Uma missão ingrata, você tem que fazer com calma, né? A saga da missão da 12. Olha a m***, por que que eu não fui com aquele meu corondizinho? Por que que eu não fui com aquele, entendeu? É isso que é f***, velho. Mas sim, quando... Ih, boss, é boss. É boss, amigo. O que é aqui dentro não, né? Não tá abafado? É, não, mecânica não é. A mecânica me pareceu longe. Pra ser mais perto do boss, sim. E esses caras que estavam muito... Muito desagrados aqui, pra ser aqui. Será os boss novos? Pode ser, hein? É boss novos, não? Não é o rechalão. É, c***o! C***o, c***o! C***o, c***o! C***o, c***o! C***o, c***o! C***o, c***o! C***o, c***o! O boss novos estão de MK16. Muito difícil ele não disparar a granadeira quando está spawnando. Eu nunca encontrei com ele. Encontrei uma vez de escape, mas faz tempo, mano. Eu sempre acho que vai vir player aqui. Ouvindo essa treta. Ah! Obrigado pelo sub, seu pé de rato, Zé Ruela. E aí, Bede? Como é que você tá brigado, mano? Encontrei seis, os três. Matei dois, só falta o bordo. Ai, mano, eu não encontro esses caras, velho. Brigado, viu, Bede? Serião, mano. A gente brinca aqui, mas todo apoio, mano. Você sempre deu uma moral, velho. Obrigado, meu querido. O que que eu fiz? Nossa, como eu sou um cabaço. É, eu vou levar, eu vou levar, mas se eu morrer, eu quero guardar o bagulhinho. E aí, Metron, boa tarde. Estou, estou fazendo o setado. Estou fazendo o setado. Não, peraí, gente. O cara é quase level 40, velho. O cara tá com gear, tá com colete bom. Mano, colete user, que beleza. Arma boa. Mano, não existe ele jogar sem fone, velho. Não existe, cara. A não ser que ele esteja de altinho, né, velho. Que aí não tem o que fazer. Ô, estou louco. Vai ver, ele esqueceu. Sim, sim, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Pra mim, ele esqueceu, tá ligado? Vou botar nem fudendo. Não, mas esse ele esqueceu, é beleza. O cara tinha num... Tinha o que fazer, né? Atetou. Ele morreu ali por causa disso. Ele não me ouviu. Quando ele viu, estava tomando tiro de 12 na cara. Eu vi que ele chegou muito ofegante. Foda-se, tá ligado? Não, carregador da arma, não. Mas eu de BP, eu vou com carregador extra só e a da arma, velho. E as munições todas no paunch. Eu não fiz a Grenadier lá. Acabou ainda, faltam três caras. Mas aí, sem um pente extra, não, né? Peraí também, aí é pedir pra morrer, né, velho? Vamos listar aí cinco coisas que não são permitidas de você ir pra uma raid sem. Depois que você tem experiência no game, assim, depois que você tem level 40, vai. Caralho, automático é foda, né? Bora, 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 bora. Bom, podia fazer o doizinho agora. Só dois, mano. Mano, se eu matar os dois nessa raid, eu não importo o equipamento, velho. Tá ligado? Eu juro que eu tô com a granada no meu pé, só pra comemorar. Beleza, hein? Beleza, hein? Beleza, hein? Beleza, hein? Vem roubando, rapha! Brilho e corone! Brilho e corone! Tinha mais um, olha só ele. Será que tinha mais um, Lúcio? Acho que não, né? Coitado, menino. Começando. Meu amigo. Ele levou mais um player. Bum, clá, clá. Bum, 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 clá, clá. Vocês sabem a promessa, né? Se acontecer de eu matar mais um nessa raid aqui, eu me mato. Não importa. O cara pode estar de mano. Posso ter encontrado 25 intel. Eu me jogo a granada no pé. Foda-se. Mas tem que ser nessa. Mano, essa bala é muito ruim, velho. Tem que ser muito perto, velho. Pode ser. As aventuras que fiz. Vou nadar e morrer. Na beira da praia. Dormes isso aí ou rechala? O que vocês acham? Não, foi mais na frente, foi mais na frente. Ele não foi aqui, não. Ele não foi aqui, não. O Mauro. Vai chamar Mauro, né, velho? É que pode, né, bicho? Já em 2022. Vai chamar Mauro, né? O nome dele é Mauro Antônio. Eu conheci ele no Tinder. Eu tenho tio Mauro também. Eu tenho também. Você mudou? Você mudou do Espírito Santo pra Catarina? Santa Catarina, gostou da mudança? Caralho, velho. Desculpa, gente. Nossa, quase travou meu ombro, velho. Essa espirrada, velho. Nossa, quase travou meu ombro, velho. Nossa, quase travou meu ombro, velho. Paralyeção do Espírito Santo. Ande ombro. Tchau, tchau. A mochila dele é onde? Eu não vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabia, velho. Eu tô procurando o cara lá pra ver se ele vai meter. Sabia que ia tomar uma só, mano. Ai, caralho, velho. Eu vi de longe, mano. Você é o maior pé de rato do mundo, meu irmão. Pois é, eu sabia que ia tomar de longe, mano. M61, nossa, velho. Ô, posso falar, mano? Foi bom, porque ia trocar com esse cara de perto aí com a M61 e ia tomar no cu do mesmo jeito, mano. Eu não vi também, tijolo. Mas ele tava com o scope, né, cara? Fala, Lex. Boa tarde. Falta um, ô, killer. Matamos mais um nessa aqui. Vai que vai, velho. Onde é isso, velho? Onde é isso, velho? Onde é isso, velho? Muito estranho esse rolê, gente. Sério. Eu não gosto quando eu não consigo ler o que tá acontecendo, mano. Fica perdido, né? 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 ELE LEVOU MAIS UM PLAYER! BUM! CLACLÁ! BUM! 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 Agora eu botei em cima... BUM! 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 Esses caras atrás aqui, velho Exclamação, melhor jogo Eu tento explicar no vídeo Mais ou menos o porquê que eu acho que é o melhor jogo que existe Da história, tá ligado? O que eu gosto Não dá pra comparar com nenhum outro jogo É outro estilo É um jogo de sobrevivência É um jogo de sobrevivência e imersão Evolução de skill de RPG Ah, no estilo não tem nem Me parece um PUBG complexo Não, mano, não dá pra comparar com PUBG, tá ligado? Não tem, não dá Não tu vai se confundir com essa comparação, tá ligado? Vou usar o boteco O único jogo comparável é o DayZ Sim, algumas coisas, concordo Fizemos outra missão, graças ao bom Deus, né mano? Vamos até comemorar Rádio Pé de Rato Brasil Rádio Pé de Rato Rádio Pé de Rato Pé de Rato Rádio Pé de Rato